Fala galera, continuando aqui nossa série de Quantum Break, episódio 8, acho que é o 8, se as minhas contas já estão erradas, a história secreta da viagem do tempo. Então, ato 4, vamo que vamo. Bom, agora já sou eu jogando novamente, depois desse episódio que vocês viram da série, opa então, vou chamar episódio alto, eu sequestrei a doutora, tá galera, nossa mano, sabe de costas? Ela tá chegando em um lugar bem alto aqui, a doutora Amaral foi a que eu sequestrei galera, então, ela não deve tá muito afim de estar ali onde ela tá sequestrada não. Melhor ir pra dentro, antes que o helicóptero me veja. Ainda não achamos o Joyce e a Wilder, vamos continuar inspecionando. Não posso ficar aqui muito mais tempo, Jack, você vai ter que correr. Então, falando nisso. Mais notícias? Parece que a noite vai ser isso. Tô observando a ponte neste momento. Se eu chegar perto daquele negócio, vai ter gente inocente no meio de um tiroteio. Beleza. Alguma ideia brilhante? Ah, deixa eu ver. Tem um pia debaixo da ponte. Você me encontra lá com o barco. Tem uma placa gigante na frente, não tem erro. Só pra chamar bem a atenção da Monarch. Não temos muitas opções. Vou mudar pra frequência da Monarch. Te chamo em breve. Eu vou chegar em alguns minutos. Não vai me dar bolo. Jamais, mulher, jamais. Vou ficar tranquila. Meu objetivo agora é chegar ao pia. Botei na rádio aqui da Monarch pra saber o que eles estão falando na frequência lá deles. Vamos tentar chegar ao pia que a Bete vem nos... Aí já... Droga. Melhor correr. Tá. Vocês viram que o tempo parou e eu parei também, né, mano? Tu viu, hein? Que é tudo... Todo mundo junto. Todo mundo sincronizado aqui. Tá me tratando de terrorista, mano. Lógico que você apareceu no noticiário da Azul. Não é, né, velho? Não fala isso aí de jornal nacional, mano. Porra, mano. Levo falando aqui, ó. Tem alguém se arrastando lá embaixo. Ei! Acho que é o Jack Joyce! Ah, que filhada uma puta, mano. Porra, mata esse malandro aí, velho. Não corre o risco de você tomar flag pra gente for jornal nacional. Não, não. Não, não. Não, não, não. Bom, de jeito que são as coisas hoje em dia, eu nem sei, velho. Mas acredito que não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Porque cada vez que você volta pro Jack, você pede as armas. Oi? Cada vez que você volta pro Jack, você pede as armas. Que da hora, ele sempre dá porrada aqui, arranca o... O lapso acabou com o meu plano de encontrar a Beth. O barco dela não ia até você. Não. Mas isso me deu a oportunidade de escalar e atravessar a ponte, passando pela Monarch, mais ou menos sem ser detectado. Melhor subir naquela ponte e fazer a travessia completa antes que o lapso acabe. Aí, boa, mano, sem frescurinha pra abrir a porta, velho. Às vezes o nego que tem arma e não consegue abrir a porta que tem um cadeadinho, né? É incrível isso, né? Mas aqui, Jack Joyce, ele é muito bom. Jack Joyce abriu a porta. Então, vambora. Achei interessante que esses inimigos que se movem no tempo, eles lembram aqueles de... Um dos consoles antigos que... Aqueles inimigos que ficavam com hit point, tá ligado? Só você tirar ali que você mata ele. Esse, por exemplo, inimigo que não é fácil, esse aqui não é difícil matar. Só que tem pegado o ponto certo. A cena da ponte foi surreal. Eles não eram policiais. Não tinham autoridade pra isso. Mas a propaganda da Monarch tinha cumprido o seu papel. Eles estavam lá como heróis que protegem todo mundo. E você era o terrorista. Pois é. É. Cara, não é de mim que você libertou. Eita. Ah, não. Outro. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Tem que dar a volta, tem que dar a volta nele, por que? Não sei se ele tinha um negócio daquele mecânico lá mano, como é que é exoesqueleto né? Ah, ainda muito perto! Vou tentar dar a volta aqui, porra mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caraca, eu não consegui pegar! Tá girando muito rápido, cara! Por isso que fizeram esse tipo de propósito, lembra muito aquelas leituras dos vídeos antigos, tá ligado? Você bateando um cara, o cara atirava, você desviava, aí você batia no checkpoint de novo, desviava, batia... Caraca mano! Caraca, ele é muito rápido velho, ele vira muito rápido, ele não deixa! Acho que ele tá na merda já! Ele sabe que eu tô aqui viado! Ele sabe que eu tô aqui mano! Vou pegar a munição! Parar de usar as escopetinhas pra cima dele hein! Botar as escopetinhas nas costas dele! Aqui ó! Aqui moleque! Aí! 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 Consegui! Ok! Tudo certo! Derrotei o Demolidor da Monarque! Só tem que atravessar essa ponta da ponte pra ficar tranquilo! Agora vamos atravessar a ponte! Tinha outra mochilinha aqui, deixa eu reabastecer! Eu acho que os combates são muito assim repetitivos sabe? Até os próprios heróis assim! Digo! Os próprios inimigos e tal! É um negócio muito padrãozinho sabe? Você para! Tem a história! Você vem e enfrenta um grupo daquele pessoal e tal! Não tem uma... Diversificação maior assim de personagem! Até mesmo de variação de roupa né? Como você falou antes aí Ronaldo! Eu acho... Sei lá velho! Eu acho que os jogos são tão acima mano! The Division também! Se eu estou jogando eu estou enfrentando o mesmo cara! Vinte e quarenta mil vezes mano! Mas o jogo está da hora viu! Opa! Aqui nesse escado então é pra cá! Olha! É isso... Tchau! Nossa mano! Levou os carrinhos Tudo Mano, você arrumar isso aí vai ser difícil Arrumar isso aí Haja crono É, mano Olha aí Nossa Que porra é essa? O tempo tá zoado Zoou o tempo, mano Seria o meu fim se o lapso ruísse comigo nos escombros Durante o congelamento Precisava ir pra terra firme E o convés do barco era a minha melhor opção Tinha que achar um meio de descer Vamos achar um... Oh Tá meio bugado isso aqui, mano Caio, esse é o jogo que mais deve passar por bug, né, velho? Nego não vai nem perceber os bugs no jogo, Ronaldo Fala aí Acho que o Ronaldo tá aí não, mano O Ronaldo vai azul, velho Uh Nossa senhora Vai, Jack Não Puta merda Cara, que parte da hora, velho Nossa, mano Calma E agora? O cara entrou num bloop aqui, velho Aqueles escombros congelados estavam na zona Eu tinha que dar um jeito de atravessar e torcer pra dar certo Cara, parece surreal, né, mano Próximo Próximo Ih Eu continuei descendo Em direção ao cargueiro Oh meu Deus, calma Caraca O mundo bulou, velho Não sei mais o que é o que aqui A rota pra baixo não era lá muito amigável Não era mesmo A ruptura tava ficando muito pior Várias linhas do tempo embaralhadas Presas em circuitos violentos Desincronizadas, em colisão direta Assim que o fim do tempo seria Contudo destruído Caótico Congelado E ninguém ficaria sabendo Anda, anda, anda É, esse que é o pior, mano O tempo vai acabar, o mundo vai acabar E ninguém vai ficar sabendo A ruptura tava intensa Objetos mudavam de tempo e lugar Com linhas de tempo inteiras Em sobreposição Caraca, velho E ia piorar A menos que interrompêssemos Que ideia loucaça, né Que os caras tiveram De fazer esse jogo, né Então eu tô curtindo Mas essa mudança aí Esse lápis temporal Eu tô achando da hora Você não compreende O poder que está controlando Você precisa entregar Essa tecnologia à Monarch Eu estou preparada Para o que está por vir Você diz que tá preparada Mas nenhuma parte Do seu plano envolve Impedir esses acontecimentos Mesmo se eu consertar A máquina do William O que você espera que eu faça? O fim se aproxima É impossível fazer Ei! Isso não tá em discussão Acabei de ver um barco Avançar no tempo E bater na porra da ponte Nosso tempo Tá acabando A ruptura só piora A cada minuto E ninguém pode fazer nada O Paul já foi ao fim do tempo Já viu tudo Com os próprios olhos Vocês não entendem? Tivemos que nos preparar Para o que está por vir A base da sua pesquisa É o trabalho do William Joyce Respeitava ele Ele sabia sobre a ruptura Mas também sabia Que dava pra resolver O Will criou um jeito De parar a ruptura Isso A medida de resposta Vamos viajar ao passado Para recuperá-la Você pode nos ajudar A ir mais rápido Ou Pode nos ajudar A ir mais rápido Tenho que fazer Um diagnóstico da máquina Não posso prometer Nada antes disso Amy Leva a Maral até a máquina Fica de olho Deixa comigo Opa Amy Amy E eu sei o que você está pensando Não faça nenhuma idiotice Você vai se arrepender E a Amy cheia de razão Pra cima da minha doutora Aí, mano Jack Antes de irmos lá pra baixo Precisamos conversar Sobre um negócio Vamos conversar aqui Com a Betty Ok E aí? O que foi, Betty? É sobre o plano Fala pra mim Se a Amaral Conseguir fazer a máquina Funcionar Voltamos até ontem E desfazemos tudo Olha No vídeo que o Will Deixou pra mim Ele disse que a medida De resposta Foi roubada Da oficina dele No dia 4 de julho De 2010 Ele também disse Que eu roubei ela Talvez tenha sido Jack Nós temos Uma máquina do tempo É, pode ser Você tá querendo dizer que A gente vai até 2010 E rouba a máquina Se o Will tinha razão Isso significa que não haveria mudança nenhuma Podemos pegar a medida de resposta Trazê-la de volta pro presente E consertar a ruptura E salvar o mundo Ok Pra começar Explica pra mim Por que esse plano é melhor Do que voltar até ontem E evitar que tudo isso aconteça Porque de acordo com o que eu sei Sobre as viagens no tempo Eu acho que não podemos mudar nada O passado já aconteceu É impossível alterá-lo Mas não precisaremos Fazer isso no meu plano É Não sei O meu plano ainda Parece ser mais simples Vamos fazer a máquina funcionar Vamos fazer essa máquina funcionar então Vamos ver como a doutora Amaral Tá se saindo com a máquina do tempo Pegar uns negocinhos Que tão por aqui nessa sala Olá, Riverport Bem Foi uma noite difícil pra todos A coleção na Coldport Estão falando da colisão da ponte Aqui na rádio Olha lá Eita, mano Deu muito ruim O Will via tudo num outro nível Quando a gente era pequeno O único jeito dele expressar qualquer coisa Era falando pra mim A girafa de pelúcia E eu estando no quarto Esse jogo Ele é cheio de diáudio Cheio de diálogos Sobre a história do jogo Sobre detalhes Do que tão acontecendo No exato momento O que você acha? Vou falar com ela aqui O problema é bem simples na verdade A transmissão de energia está com defeito Você precisará reiniciá-la Ali Onde está a luz Vou descer a escada pra você Então tá, desce aí que eu vou subir ali pra reiniciar Vamos ver se essa mulher não vai fazer nenhuma bosta aí, né mano? A energia oscilou hoje Se essa mulher fizer uma sacanagem aí E me deixar como? Ok Esse console tem duas luzes vermelhas E uma luz verde Você terá que reiniciar a energia Das duas estações com luzes vermelhas Antes de ativar a transmissão As duas estações ficam em cima da máquina É só seguir os cabos que vão para as luzes vermelhas Em cima da máquina Que lugar perfeito pra um botão de força, Will Pois é São essas aqui, velho Nossa, aí Vou ter que ir lá Uma tá aqui Boa Agora tem uma que tá lá do outro lado É né, minha filha Eu tô vendo isso aí, né Ô, ô, ô Como é que eu vou chegar ali, mano? Deixa eu ver Eu tenho um caminho por ali por cima Que é por aquela escada ali Que vai dali Que vai dali Que reconstrói essa parede ali Que vai dando a volta ali atrás Que vai lá atrás Que vai lá atrás de tudo Nossa Opa Eu acho que ele sofreu um pequeno acidente Não estava usando a proteção Já usava uma corda de segurança Não, não, não Desce Pra descer Pra descer Escadinha Escadinha Vamos atrás Lá da Da tomadinha Vamos ligar a tomada Já vi Onde é que é Lazarenta Para de ficar me falando O que eu tenho que fazer Tem que subir Onde é que é mesmo? Porque eu não lembro É lá na esquerdinha Lá de trás Porra, mulher Mandei tu ficar de olho Na mulher lá A mulher tá sozinha lá E tu tá aqui Aí Não é? Eu te falei, mano Não tô falando Você tinha que estar de olho Lá lá, mulher, velho Você não tinha que estar aí Transferi todos os arquivos Que eu roubei Naquele pendrive Do posto de segurança Da Monarch Também achei um vídeo Do seu irmão Tá naquela tela Opa Qual TV? Aonde? Já imprimi todo o resto E espalhei naquelas mesas ali Aonde? Bota aí pra eu ver Aqui Ok A data é A data é É 28 de fevereiro Nossa, Will 1999 William Joyce Certo Depois de meses De trabalho árduo Minha máquina finalmente está pronta Caramba, irmão Tá muito louco, velho Certo Bom, vai falando aí Que eu vou te escutando Uma máquina do tempo Boa, mano Só pode ser brincadeira O que é isso? Ah São todas as minhas coisas Da casa da nossa família Eu trouxe pra cá Que meigo, né Que bonitinho Da parte dele Opa Ela tá gemendo, mano A mulher da foto É você, não é? E quem Jack Precisa saber de algo 1999 Eu tinha 8 anos E tava brincando no quintal Quando uma mulher chegou perto E disse que vinha do futuro Ela me deu detalhes bem específicos Sobre as coisas que aconteceriam Ela me deu isso Cheio de datas Eventos Porra, era ela mesmo, mano Jack, aquela mulher? Era você Eita, cuzão Caraca Caraca Agora eu gostei Tudo bem Se você tem certeza De como tudo isso funciona Podemos tentar do seu jeito É ela É ela quem anda pintando Por toda a cidade Nossa É, velho Aventar as maconhas Do meu irmão É escalável Será que é aqui Que eu vou ter que começar A dar a volta Pra ir lá na Acho que é aqui mesmo Aqui É, também Também gostaria De ser Ih, deu ruim Ainda tô me acostumando Você nunca vai se acostumar Beleza As luzes ficaram verdes Calma Calma, Jack Ih, vamos ver se eu consigo voltar no tempo, né, velho Aí, tá funcionando Níveis de crono estáveis Diagnósticos positivos Talvez até dê certo Mas aqui no tempo esquisitaça, né Pra quem tá acostumado com o carro Ou com uma cabine telefônica Lá vou eu Onde que eu vou definir a data aqui Quatro de julho De dois mil e dez Você tá pronta? Não E você? Sempre pronto Sempre pronto Sempre pronto Não Sempre Ok Vambora, Beth Vamos que vamos, Beth É isso Agora não tem volta Ei, espera Espera O que você fez? Era a porta errada Você mudou a data Cadê ela? Cadê ela? Não tive escolha Não podia deixar vocês pegarem a medida de resposta Isso arriscaria o plano inteiro Já entrei em contato com a Monarch pelo terminal Estão vindo Acabou O que você fez? Porra Precisamos da medida de resposta Pra ativar o protocolo salva-vidas Eu matava Mano, onde é que eu vou parar, mano? Onde é que eu vou parar, velho? Eu não sei Já tô começando a ficar assustado Já Ô, que porra é isso aqui? O que é isso aqui, mano? É assombração aqui Oxe Ô, seu menino Nossa Pô, tu conhecendo a galera aí no meio do caminho Sua primeira viagem para o passado Dois mil e dez É aqui que ficamos meio confusos Você sabe como ela acabou Quando chegou, seu objetivo era recuperar a medida de resposta Meu objetivo tinha que esperar Porque eu não tava sozinho Ai, mano, tô em dois mil e dez Caraca, que da hora Imagina, mano Tô entrar no túnel E sair em Porra, em outra data Porra, mano Que doideira E agora? Como é que... Tem alguém lá dentro O que tá acontecendo aqui? Desde quando o Will tem uma oficina de grafite Essas porras todas não estavam aqui em dois mil e dezesseis Trancada E antes de ir pra outro lugar Preciso ver o que foi aquele tiroteio Quem é aquela pessoa? E eles tão atirando no quê? Deixa eu ver se é aquela porta aberta Deixa eu ver se é aquela porta aberta Caraca, velho Onde ela foi parar, mano? Caraca, onde é que ela foi parar, mano? A doutora Amaral me enviou pro futuro Fiquei lutando durante meses tentando voltar Ah, mandou ela pro futuro, velho Para! Segui ele pro passado Ah, seguiu ele para o passado também, velho. Ele ajustou a máquina do William para 1999. É a primeira data de saída possível. Ei, ei, ei. Tudo bem? Ei, tudo bem? Olha o novo. Tudo bem? Estou do seu lado. Quem é você? Sou Betty Wilder. Tem coisas que precisa saber. A medida de resposta foi por sua causa. E você está aqui desde então. Onze anos. Por quê? Por que você não voltou? Vamos nos preparar. Temos pouco tempo. Mano, essa é a... Espera aí, mano. Agora eu fiquei... Essa é a Betty que foi para o futuro. Aí chegou no futuro, pegou o cara indo para o passado e foi para o passado com o Paul. É isso, né, mano? Olha aí o desenho dela aí. Ela estava diferente. Tinha um pesar nos olhos, guardando algum segredo. Porra, mano. A mulher viajou lá no pra caralho, velho. Estou achando que... Onze anos. Porra, mano. Estou arrastando a cara aí, velho. A mulher foi para 2016. Depois voltou para 1999. E está aí até 2010, mano. Quer o quê? Vou liberar a porta. Porra, a mulher só viu o fracasso do Brasil na Copa do Mundo. Cadê a medida de resposta? A medida de resposta está na oficina do Will, onde foi construída. Então, é para lá que vamos. Sim. Estamos em 2010, hein? 4 de julho de 2010. Então, vamos embora. Só preciso liberar isso aqui. Cadê você? Ah, você tem a chave, né, mano? Minhas coisas estão lá em cima. Precisamos pegar elas. Onde? Cadê você? Cadê você? Aqui estou eu. Eu preciso saber se ainda estamos no mesmo barco. Eu já te disse que o nosso destino já foi definido para nós. Ainda acredito nisso. Agora não sei o quão eu posso confiar nessa mulher, né, velho? Eu só tenho medo do que isso significa. Não sei. Significa que vamos acabar com isso. Olha aí, olha aí, ó. Arramamento aqui. Aqui significa, sabe o quê? Que a porrada vai comer solta. É isso que significa. Junto com tudo que eu trouxe para cá. Espera aí. Isso é meio drástico. Meu tempo aqui já acabou, Jack. Preciso apagar a minha presença. Me avisa quando estiver pronto para ir. Essa aqui é boa. Pesadinha. Caralho, a mulher está... Bom, beleza. Vamos pegar essa aqui. Fechando a base aqui de arma. Tudo com a munição cheia. Fala com a Beth. Quando você entrou na máquina, quase foi atrás, mas... Eu não sabia para onde a Sofia tinha enviado você. Conseguiu vir. É o que importa. Seguiu o plano. O que aconteceu com você? Vamos reverter. Para. Vamos dar um jeito. Para. Vamos mudar tudo. Você ainda não entendeu. Não dá para mudar nada. Não importa o que a gente faça. As coisas são exatamente iguais. Já tentei. Várias vezes. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Você tem que aceitar. Jack. Aceita. Aceita que dói menos. Você tem que aceitar. Ah, mano. Até deu sede. Eu já vi aquilo. O fim do tempo. Foi para lá que ela me mandou. Eu estava lá. Estou nessa luta a minha vida inteira. E vi a gente perder. Ah, então tá. Então ela me mandou mais para o futuro ainda. Não me mandou para 2016. Me mandou de onde o Paul veio também. Eu já não sei mais. Eu não sei se a gente consegue. Consegue, mano. Juntos a gente consegue tudo. Vambora. Porra, mano. Vai na minha. Vai na minha. Tu vai na minha, mano. Porra, mano. É otimismo aqui. Positivo. Pô. Tá rachando a cara aí com esse teu negativismo todo aí. Aí, ó. Eu vou morrer tentando. A gente dá uma arma aqui para a gente superar qualquer adversidade juntos. Vamos que vamos. Olha lá, viu? Não consigo nem imaginar o inferno que a Bete passou. O que ela sentiu quando viu o fim do tempo. Como isso mudou o que ela é. Como mudou o Paul. Além de ter que viver os 12 anos seguintes como fantasma. A Bete que conhecia tinha foco. Essa Bete. Só tinha dúvidas. Claro, mas tem que dar um tempo para a mulher, né, mano? Você também? Sim. O tempo é o que a mulher teve, né, velho? Mulher tem muita coisa aí, né? Mas a medida de resposta. A única coisa que podia dar um jeito em tudo estava à nossa espera na oficina do Will. Então vamos atrás dela lá. Vamos embora. Vamos atrás da... Da... Do... Como é que é? Aí está. Dispositivo de resposta. Oficina do Will em 2010. 4 de julho de 2010, hein? E aí, Bete, do futuro, do passado e do presente. Ele ainda não era dona do espaço. Isso aconteceu pouco tempo depois por causa do que aconteceu com você. Mas sabíamos que o Will estava construindo alguma coisa nova na oficina. E sabíamos que devia ser importante. Estávamos monitorando o local. Ótimo. É, a Bete sabia sobre sua presença. Ela também tinha dado uma de espia. Viemos pelo telhado para não sermos descobertos. O Will sabe que você vai lá? Não. Não é o caso. Lembra que o jogo, gente, acontece... Quando começa o jogo, o Jack está conversando com a mulher em uma mesa. Meio que ele deve estar contando tudo isso, mano. Então é isso que eu quero saber. O que está rolando aí? Talvez a gente esteja no campo de visão deles. Precisamos ser rápidos. Vamos quando você anda avistado aqui. Ei, Will? Ele não está aqui. Fiz questão de garantir. O quê? Por quê? Ele é o único que sabe usar a medida de resposta. E é por isso que ele precisa ficar em segurança. Por causa... Nossa, aqui dá. De dar merda. Tá bom. Vai dar merda. A gente pega o aparelho. E você me leva até meu irmão. Olha ele aí. Agora, onde a gente vai achar esse treco? O Will disse que colocou ela dentro de um cofre. Em algum lugar do edifício. Beleza, Will. Onde foi que você escondeu esse cofre? Passou mais ou menos um mês desde o incidente. Desde que levei um tiro. Do homem do futuro. Tem coisas que precisa saber. Você é o único capaz de impedir a cultura. Não tenho nenhuma base teórica. Pode levar até anos para construir isso. E vai levar. Você terá que guardar o arrependimento. A porta está trancada. Arromba, mano. Se conheço Will, o cofre está ali. Só preciso dar um jeito de entrar. Porra, porra. Fiquei para fora de novo. Cadê o interruptor de segurança? Segue o fio. Qual fio era? O azul? Ou esse era para a parada de emergência? Que merda. Merda, tio Will. Eu sabia que devia ter etiquetado os fios. Bota um amarelo. Amarelo e azul vêm para cá, mano. E abre de sésamo. Cadê você, viado? Início da parada de emergência. Puta, que pariu. Caralho da porra. Está muito desbocado, velho. Porra, Will. Vamos atrás do fio amarelo. Aqui, o fio amarelo aqui. Construí uma máquina do tempo, mas não consigo me ajudar de deixar uma porta de bosta destrancada. Pois é, pois é, Will. Pois é. Bom, vamos ver. Isso é um problema sério. O esquema de energia não estava funcionando, mas funcionou em algum momento. Talvez eu possa voltar o tempo para fazer isso funcionar. Vamos voltar então. Vamos fazer funcionar. Mas é. Vamos lá ver o meu irmão para fazer bosta. O meu irmão aqui para quebrar tudo. Aí, garoto. Vai funcionar. Está tudo ali naquela lousa. Os detalhes da delocada dele. Ele acabou sendo destruído pelo próprio trabalho, que virou um tipo de obsessão desesperadora. Ele nunca mais foi o mesmo. Pô, é agora. Pera aí. Você nunca mais foi o mesmo. Ah, essa porta aqui que eu acabei de abrir. Estava fechada. Já estou aqui. Ele não falou qual é o código. Mas consigo descobrir. Só preciso de tempo para... Para... Tem alguém aqui. Eita. Eu sabia. Sabia que acharia um agente. Vou dar um jeito nisso. Abre logo aquele cofre e fica aqui dentro. Ok. Não, vou abrir o cofre lá de fora. Tudo bem. Vou lá para cima da plataforma para abrir o cofre. Você havia sido visto no momento em que chegou. Não tinha chance. Era uma missão suicida. É. Mas eu não ia me jogar no chão e desistir sem nem tentar. Nem naquele dia. Nem nunca. Royal 1 na linha chegando no perímetro da oficina. Câmbio. Recebemos ordens de levá-la com vida. O atual da Monarch está vindo. Ok. Nossa. Quem é? A gente ficou ameaça da Monarch. Ainda não vi ameaça ainda. A Monarch está tentando abrir o cofre. Pelo menos. Isso aí. Não seja inútil. Não seja uma completa inútil. Oh, escada maneira, hein? Olha aí. Escada boa, rapaz. Dá para o teto. Mano, eu não vi chegar não, velho. Eu não vou sair não, mano. Vai estar mandando ele lá, né? Porra, mano. Para que? Estou tão bem aqui dentro. Eu devia marcar só a porta ali. Os caras estão sem termite. Porra, mano. Ainda não lançou o Rainbow Six saindo. Então os caras não sabem abrir porta. Nem mais um passo. Cadê a garota? Opa. Ei, ei, ei. Espera um pouco. Espera aí. Ele está armado. Abra um fogo. Vamos lá. Olha aí, ó. Resiste logo. A gente vem futura aí, ó. Uh. Ai, mãe do céu. Estão com medo de mim, mano. Coração. Coração. Nossa, cara, 2010 deve pirar, né, velho? Não aconteceu merda nenhuma ainda no tempo. Acho que ela deve falar assim, nossa, mano. Ai. Ai, ai, ai. Eita, cuzão. Pera aí, pera aí, pera, 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 pera. Essa grosseria aí. Estou muito louco, velho. Estou muito louco, estou muito louco. Protege, protege, protege. Que isso? Que isso? Baixa aí, mano. Isso. Outro daqui. Vamos defender aqui, porque... O negócio ficou nervoso. Aí, ó. Dá uns toquezinho. Boa, velho. Ah, mas esse daqui está me irritando. Vai tomar socão. Vai tomar socão. É bom como está 2010 ainda, velho. Só vem os carinha fraquinhos, né, mano? Ó, vou atacar. Mano, olha lá. Vou congelar, velho. Vou congelar porque eu fiquei nervoso. Onde que estava a Bat? Eu não lembro. Mano, cadê ela, velho? Eu não lembro o que era o negócio, mano. Cadê? Vou pegar essa arma aqui que é mais bonitinha. Aí. Aí dentro. Isso aí. Muito bem. Já tinha esquecido o caminho. Já tinha esquecido o caminho, caralho. Meu Deus do céu, velho. Sorte que os caras são vesgo nada, Lê. O cara aqui que é bom demais. Olha lá o Paul. Ih, aí. Agora vai rolar treta. Porra, a mulher está jogando bola, velho. Muito estranho isso aí. Você sabe disso. E se estiver errado? Eu acho que é isso. Ah! 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 Falhamos Criamos o marco zero Fizemos tudo acontecer como sempre aconteceu Cada peça Se encaixava Exceto uma A explosão enviou vocês no tempo Trouxe vocês de volta pra 2016 No dia exato que você foi embora Alguma coisa te prendeu ali Precisamos saber como você fez isso Acha que eu quis voltar pra cá Fui arrancado de lá Tudo que eu tava procurando continuava lá No passado Não Aperta esse diabo aí O cara tá sendo apagado aí Mano o cara tá vendo um holograma muito doido aí Não, não Não, não Não, não Eu não estou errado Você não pode Não Não Ah, bom O que é bom O que é bom? O que é bom? O Serene sempre esteve com a medida de resposta Eu tinha que recuperá-la Algo precipitado Você disse que a morte da Betty não influenciou seu comportamento, mas Eu já disse A gente mal se conhecia Então O que fez depois daquilo? Não foi pessoal? Não Porra, mano Caralho Ele bate mó gata Eu vou matar o Poe, mano Se eu tiver oportunidade eu vou matar ele Não vou pensar duas vezes não Ele é ruim Ele é ruim Tem que morrer Aí, final do ato 4 Galera, sensacional Mais um ato aí Finalizado Ai, caralho Pô, passei com a cadeia em cima do meu dedo Gente, espero que vocês estejam gostando da série Se estiver gostando, dá like aí no vídeo Está da hora pra caramba Até o próximo vídeo O próximo episódio aqui Eu estou deixando bem completinho Para a galera ver aos poucos aí Mas já tem o vídeo completo do ato fechadinho Valeu, galera É nóis Tamo junto Pipitinho na área Valeu Beijo Fui Valeu Uh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau